Olá pessoal, tudo bem? Professora Michele de Biologia. Hoje nós vamos falar sobre os mecanismos de defesa. Visto que estamos em tempo de coronavírus, muitas pessoas pensam assim, como é que uma vacina poderia nos ajudar nesse momento? O que a vacina faz para ajudar o nosso corpo a combater um patógeno? O que é patógeno? O que ele causa? Como é que as células de defesa podem ajudar o nosso corpo a combater esse patógeno? O que é sistema imunológico? Então tudo isso a gente vai responder na aula de hoje, ok? Então vamos lá. Quais são os micro-organismos considerados patógenos? Nós temos aí vírus, bactérias, fungos e protozoários. Então esses quatro grupos de micro-organismos são os que mais causam doença. tanto que eles são responsáveis por cerca de um terço dos óbitos no mundo inteiro. E a gente tem visto aí a pandemia, né? Quantas pessoas não estão morrendo por dia, lá na Itália, nos Estados Unidos ou até mesmo aqui no Brasil, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então esses micro-organismos, eles matam mais até mesmo do que alguns tipos de câncer. sete doenças são negligenciadas pela alta prevalência no Brasil. Então que doenças são essas? Mas primeiro vamos entender por que elas são negligenciadas. Então são doenças que geralmente acontecem em locais onde tem pouca higiene, as pessoas não têm higiene, às vezes não têm saneamento básico, têm a moradia ou a alimentação de forma precária. Então isso ajuda a diminuir o sistema imunológico da pessoa e eles ficam mais suscetíveis a contrair doenças. Então locais assim, ó, esgoto a céu aberto, não tem saneamento básico, as crianças andando aqui descalço, pode contaminar a água em que eles vão beber, pode contaminar alimentos em que eles vão se alimentar. E com isso aqui, ó, esse tipo de local, esse tipo de ambiente, provoca várias doenças, né? E sete delas são negligenciadas no Brasil. Por que elas são negligenciadas, né? Porque como ataca geralmente pessoas de baixa renda, ou seja, pessoas que são pobres, que não têm dinheiro para comprar medicamentos, então as indústrias farmacêuticas não investem dinheiro em fabricar remédios, né? Para esse tipo de doença, porque a população que é atingida são populações pobres. Então é uma doença que vai deixando levar, vai deixando as pessoas se contaminar e não tem aí um tratamento eficaz, um medicamento, algo que vá ajudar as pessoas. E que doença, que sete doenças são essas, né? Nós temos a dengue, o agente etiológico é o vírus dengue, aí tem dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Apesar de que já estão sendo fabricadas vacinas e sendo testadas, mas ainda não tem no mercado para dar para as pessoas. Temos também a doença de Chagas, em que o agente etiológico é o tripanossoma cruzi, que é um protozoário. Temos a esquistossomose, que também é causada por outro parasita, que é o cistossoma mansoni. Nós temos a ranceníase, ou a lepra, que é provocada pela bactéria, micobactéria, ou leprê. Nós temos a leishmaniose, que é provocada pelo protozoário leishmania. Temos a malária, que também é provocada por um protozoário, o agente etiológico, né? É o plasmit, plasgódia, aliás. E a tuberculose, também causada por uma bactéria, né? O agente etiológico é a micobactéria e tuberculose. Então, são essas sete doenças aqui, que são geralmente negligenciadas no Brasil. Não tem um tratamento eficaz, ou então não tem medicamentos o suficiente para a população. Principalmente quem? População pobre, de baixa renda. Como funciona a nossa resposta imunológica? Ou seja, como é que o nosso corpo lida com esses patógenos? Então, nós temos células de defesa, que estão no nosso sangue, que são os leucócitos, as células brancas, os glóbulos brancos do nosso sangue. Alguns em especial, como os linfócitos, T e P e os neutrófilos. Eles vão fazer o quê? Eles vão tentar eliminar esses patógenos, né? Então, no nosso corpo, existem essas células de defesa, que vai garantir a proteção contra esses micro-organismos, ou outros seres vivos, também como o vírus, por exemplo. E também contra substâncias tóxicas, que podem causar doença no nosso corpo. Então, essas células de defesa, aqui tem uma foto do macrófago, fagocitando aqui bactérias. Então, ele está ali ajudando a eliminar esse patógeno do corpo da pessoa. Aqui eu tenho uma imagem, aqui são células do sangue, são hemácias. Esses pontinhos aqui que estão se movimentando são bactérias. E aqui, ó, bactéria. E aqui eu tenho o macrófago indo atrás, literalmente, né? Como se estivesse correndo atrás dessa bactéria, para poder fazer o quê? A fagocitose. Ou seja, a maneira que tem essa célula de destruir o patógeno é o quê? Se alimentando dela. Então, você vê aqui, ó, ele vai realmente atrás, ó, do patógeno, tentando fagocitar ele. E aqui ele consegue fazer isso. Ok? Quais são as tarefas que o patógeno faz no corpo do hospedeiro? Primeira coisa, ele tem que fazer o quê? Colonizar o hospedeiro, ou seja, entrar no organismo. Depois que ele entra, ele localiza um local apropriado para ele se instalar, né? Que a gente chama de nicho. Então, ele vai procurar um local do corpo para poder se instalar. Terceira coisa que ele vai fazer, escapar das células de defesa do nosso organismo. Então, você viu ali ainda há pouco, né? O macrófago correndo realmente atrás da bactéria para poder fagocitar. Algumas vezes, eles conseguem, né? Os patógenos conseguem correr ao ponto de fugir mesmo da célula de defesa. Mas, é uma luta bem árdua ali que eles vão fazer. Depois que ele consegue fugir das células de defesa, o que ele vai fazer? Se reproduzir. Aí, é quando ele causa a doença na pessoa. E, depois, o que ele vai fazer? Ele vai sair daquele hospedeiro e vai se transferir para onde? Para um novo hospedeiro. É quando a doença faz o quê? Se espalha. Existem vários tipos de imunidade. A primeira delas é a imunidade inata. Os mecanismos inatos são aqueles que já existem no corpo da pessoa, antes mesmo do patógeno, por exemplo, parasitar ou infectar uma pessoa. Ele, o que ele vai fazer? Esses mecanismos, essa imunidade inata? Vai bloquear a entrada, eliminar ou reduzir o crescimento dos micro-organismos. Além também de ativar a resposta imune adaptativa, que é um outro tipo de imunidade que eu já vou falar já, já. Então, quais são os principais componentes dessa imunidade do tipo inata? Primeiro, barreiras físicas e barreiras químicas. Então, no nosso corpo, nós temos uma barreira principal, que é a pele. A pele é a principal barreira que nós temos no nosso organismo. Ela é a primeira porta que vai estar ali, né? Justamente protegendo o nosso organismo de que micro-organismo possa entrar. Então, quando a gente se machuca, ferimento ou algum arranhão, e ali fica uma porta de entrada para o micro-organismo, né? É quando a gente tem que fazer o quê? Caprichar no curativo, caprichar justamente em antissépticos ali no local, para evitar que micro-organismos oportunistas entrem por aquela ferida, aquele machucado, e ganhem a corrente sanguínea e façam uma arruaça no nosso corpo, tá? Então, nós temos os epitérios. Epitério da pele, epitério do intestino, respiratório, genital e urinário. Como é que o respiratório, por exemplo, pode ajudar a eliminar o patógeno? Através dos mucos, né? Então, fica aquele muco, aquele pigarrozinho na garganta, ou até mesmo catarro, né? Então, esses são mucos que vão ajudar a fazer com que a bactéria ou o micro-organismo se fixe ali e seja eliminado do organismo, tá? Então, essa é uma maneira de uma resposta, uma barreira física. E a química? Como é que seria a barreira química? Então, são substâncias químicas que vão eliminar o micro-organismo. Por exemplo, vamos supor que eu comi algo contaminado. Quando chegar lá no meu estômago, meu estômago tem o pH 2, o suco gástrico é ácido. Muitos micro-organismos morrem ali mesmo, já no estômago, devido ao pH muito ácido. Então, de repente, se eu comer algo contaminado, não vai me causar nenhuma doença, porque o micro-organismo já pode morrer ali mesmo no ácido clorico do estômago. Mas, às vezes, tem micro-organismo que consegue vencer esse ácido e chega até o intestino e ali ele causa doença, tá? Então, uma das principais componentes da imunidade inata são barreiras físicas e barreiras químicas. Outra maneira, outro componente, né? São as células fagocitárias, que eu já falei, que são os neutrófilos, né? E os linfócitos, tipo T e B. Essas células são células do nosso sangue, células que fazem parte dos glóbulos brancos ou os leucócitos. E elas vão fazer o quê? ajudar a eliminar os patógenos através do processo de fagocitose. Como é que acontece a fagocitose? Então, a membrana da célula, pode ser o macrófago, pode ser o linfócito, pode ser o neutrófilo, eles vão fazer uma pequena invaginaçãozinha com os seus pseudópolis, que é a projeção da membrana plasmática, que a gente chama de pseudópolis, onde ele vai englobar a partícula aqui, que pode ser o patógeno, forma uma pequena bolsinha que a gente chama de endossoma, tá? Que se não for no caso da fagocitose, chama-se fagossoma, e se for a pinocitose, vai ser pinossoma. Vai englobar aqui, enzimas digestivas vai digerir esse patógeno, essa partícula, e depois ele vai fazer o processo de clasmocitose, ou seja, jogar fora, se livrar daquele lixo celular, tá? Então, ele aqui, o patógeno entra, forma essa vesícula, tá? E depois vai ser eliminada. Se for partículas sólidas, o processo é chamado de fagocitose. Se for partículas sólidas, só que pequenininhas, ou então partículas líquidas, aí nós chamamos de pinocitose. Mas depois a gente vai ter uma aula só sobre isso, ok? Então é assim que a célula vai fazer o quê? A fagocitose, que é a digestão celular. E aqui tem uma foto representando justamente os tipos de leucócitos no nosso sangue, né? Então os leucócitos aí são classificados em duas partes, né? São classificados em agranulócitos e granulócitos. Então quem são os leucócitos agranulócitos? Ou seja, aqui não tem grânulos dentro dele. Nós temos os linfócitos, aí tem o linfócito T e o linfócito B. E nós temos os monócitos. E os leucócitos granulócitos são aqueles que têm pequenos grânulos dentro dele. Aí nós vamos ter o eusinófilo, o basófilo e o neutrófilo, ok? Só que as principais células aqui que fazem fagocitose vai ser do tipo agranulócito ou linfócito e do granulócito o neutrófilo, tá? Então esses são os tipos de células brancas ou glóbulos brancos que tem no nosso sangue que fazem a nossa defesa. São os nossos famosos soldadinhos, né? E essas células não há formação de resposta ou de memória imunológica. Ou seja, ela entrou em contato com o patógeno, ela conseguiu fazer fagocitose, conseguiu eliminar aquele patógeno, mas não criou o mecanismo de memória. Então toda vez que ela entrar em contato com o patógeno, ela vai fazer tudo isso de novo, ou seja, vai fagocitar de novo, tá? Então ela está sempre se repetindo esse processo. E quais são os sinais de infecção? Como é que eu sei que eu estou com uma infecção? Se for uma infecção bacteriana, por exemplo, eu vou sentir o quê? Febre. Quem é que nunca teve uma dor de garganta, né? Uma infecção de garganta e teve febre. Então a febre é uma maneira do seu corpo te dizer que tem alguma coisa errada. Principalmente o quê? Uma infecção bacteriana causada por bactéria. Então você vai ter febre. Por que o corpo eleva a temperatura do seu sangue, ou seja, eleva a temperatura corporal? Para justamente tentar destruir as células da bactéria. Então é um mecanismo que ele faz de forma o quê? Normal, né? É claro que se a temperatura elevar demais, chegar lá aos 39, 40, 41, é perigoso. Por que é perigoso? Porque pode desnaturar proteínas e enzimas que são responsáveis por várias funções do nosso metabolismo e com isso a gente pode ter problemas sérios. Pode entrar em convulsão, em coma e vir até a falecer, tá? Mas os outros mecanismos de sinais de infecção é inchaço. Então aqui ó, tem um dedo, né? Que ele tá ali com uma infecção. Então a pele ali você vê que tá vermelha, tá inchado, né? Tem também o local fica quente, né? Então sente um certo calor no local, fica quente. Também tem acúmulo de pus, principalmente se for uma infecção bacteriana, né? E dor também no local. Então tudo isso são sinais de quê? Sinais de que tem alguma coisa errada, uma infecção. O outro tipo de imunidade, né? A gente falou da inata, agora tem a imunidade o quê? Adaptativa. O que que é isso? Ela atua junto com a imunidade inata. Então as duas andam juntas, tá? Ela vai reagir de forma específica, né? Pra diversos tipos de patógenos. E elas ao longo do tempo, elas geram o quê? Uma resposta imunológica de memória. Exemplo, coloquei aqui a catapora. Uma vez que você contraiu catapora, nunca mais você vai ter catapora na sua vida. Por quê? Porque as suas células criou resposta imunológica e também criou o quê? Memória contra aquele patógeno que provoca a catapora. Então se você já teve catapora alguma vez na sua vida, geralmente a gente pega quando é criança, né? Mas adulto também pode pegar. Então se você teve uma vez só a catapora, é o suficiente para as suas células entenderem que toda vez que ela entrar em contato com o patógeno que causa a catapora, já vai ter células ali, né? Com anticorpos que vai fazer o quê? Proteger você contra aquela doença. Então nunca mais você vai ter a manifestação clínica, ou seja, você vai ter a catapora. Ok? E o que é antígeno, anticorpo? Já falei aqui algumas vezes essa palavra, mas se a gente não souber o significado dela, a gente não entende a imunologia, que é uma parte da biologia que estuda justamente o quê? Essa resposta do nosso organismo para defender a gente contra patógenos. Então patógeno é o agente que vai causar a doença. E aí também pode ser conhecido como antígeno. Então antígeno e patógeno é praticamente a mesma coisa. O antígeno vai ser aquela substância tóxica, ou então o próprio micro-organismo que causa a doença. E o que é anticorpo? O anticorpo são proteínas fabricadas pelas nossas células de defesa que vão atuar para eliminar ou neutralizar aquele antígeno ou aquele patógeno. Então aqui eu tenho essa foto, onde aqui está simbolizando a membrana de uma célula de defesa. Então finge que isso aqui é um linfócito. Então aqui é a membrana do linfócito, a membrana plasmática do linfócito. Nessa membrana vai ter essas estruturas aqui que a gente chama de anticorpo. E como o anticorpo é específico para cada tipo de antígeno, para cada tipo de patógeno, então vai ter um local ali de encaixe, onde esse anticorpo vai encaixar o antígeno para justamente neutralizar ele ou eliminar ele, de forma bem específica. Então eu vou ter células que vão ter anticorpos contra determinado tipo de patógeno, ou doença, ou toxina, e assim por diante. Então eles agem de forma bem específica. Quais são as características então dos dois tipos de imunidade que eu falei até agora? A imunidade inata e a imunidade adquirida. Qual é a diferença entre uma e outra? Então, quem gera memória imunológica? Vai ser a adquirida. A inata não gera memória imunológica. A qual delas atua com especificidade para cada tipo de patógeno? Vai ser também a adquirida. A inata não tem esse mecanismo. Qual que reage contra moléculas presentes naturalmente no nosso organismo? Nenhuma das duas. A não ser, tá? Aí existe uma exceção. Quando a pessoa tem o quê? Uma doença autoimune, tá? Se a pessoa tem uma doença autoimune, aí isso aqui não vai funcionar de forma natural. As células do corpo dela vai atuar justamente contra ela mesma. E exemplos de componentes celulares. Nós temos ali a característica inata. Os neutrófagos e os macrófagos. E na adquirida nós temos os linfócitos. Do tipo T e do tipo B. E o que é imunização? Imunização é o processo em que o organismo adquire proteção imunológica contra determinada infecção pela ação de anticorpos, tá? Então, quais são os tipos que a gente costuma ver bastante? Tem a vacinação. Temos a administração de soros. E nós temos a amamentação. A amamentação, ela é muito importante, principalmente nos primeiros seis meses de vida da criança. Tá? Que é quando a criança nasceu ali. E ela não tem imunidade nenhuma ainda. É praticamente zero. E como que ela vai adquirir essa imunidade? Ela vai adquirir anticorpos contra patógenos. A mãe vai passar pra essa criança através da amamentação. Então, pelo leite materno, vai ter ali também anticorpos. Quando a criança ingerir esse leite, ela vai estar ingerindo junto os anticorpos. E com isso, ela vai estar adquirindo uma certa imunidade. Até ela também ser vacinada. E ela mesma criar as suas células, né? De defesa e de memória. Pra ajudar ela a ir contra os patógenos daí pra frente. Mas os primeiros seis meses de vida, é super importante que a criança, né? Adquire essa imunidade vinda da onde? Da mãe dela através do leite materno. Então, nós temos a imunização passiva, né? Que ocorre transferência de anticorpos já prontos, né? Como administrado por soro ou pela amamentação. A amamentação, eu já falei como é que ocorre. E em relação ao soro? O exemplo de soro que a gente tem é o soro antiofítico, né? Que é aquele que, quando a cobra pica a pessoa, eu tenho que fazer o quê? Administrar esse soro pra ajudar a pessoa a não ficar intoxicada e via falecer por causa do veneno da cobra, né? Então, eu preciso fazer o quê? Extrair esse veneno da cobra. E como é que eu faço isso? Forçando a cobra a liberar o veneno pelos dentes inoculadores de peçonha, né? Peçonha é a mesma coisa que veneno. Então, aqui, ó, o cientista pegou um becker, onde ele tá ali forçando o dente da cobra e com isso ele tá eliminando ali o veneno. O veneno da cobra nada mais é do que a saliva dela, né? A saliva da cobra, né? De cobras venenosas, tem toxinas que vão fazer o quê? São prejudiciais pro organismo. Então, ela vai tirar ali, vai extrair esse veneno, vai aplicar uma pequena quantidade no animal. Nós temos aqui o cavalo. O cavalo é o principal animal que consegue fabricar anticorpos contra o veneno da cobra. Então, vai administrar uma quantidade pequena de veneno da cobra nesse cavalo. O cavalo vai fazer o quê? Vai produzir anticorpos contra esse veneno, tá? Depois, eu vou tirar um pouco de sangue desse cavalo. Vou distribuir aqui esse sangue, ou seja, vou separar o soro, ou seja, a parte líquida do sangue do cavalo, onde tá cheio de quê? De anticorpos contra o veneno daquela cobra. E é esse soro aqui, que é a parte líquida do sangue do cavalo, é que eu vou administrar na pessoa que foi picada pela cobra, tá? Então, o soro, ele funciona da seguinte maneira. Eu tenho que entrar em contato com a toxina, ou seja, uma cobra me picou. Depois que a cobra me picar, eu vou até o posto, né, de saúde, falar que fui picada pela cobra. E se você disser qual cobra é melhor ainda, mas se você não souber, o médico vai ter como te ajudar da mesma maneira. E ele vai aplicar ali o quê? O soro antiofítico, que foi feito dessa maneira aqui, através de anticorpos produzidos por um cavalo. E como é que funciona a imunização do tipo ativa, né? Essa daqui é feita pela vacinação. Então, eu peguei aqui a vacina, administrei na pessoa. O que é a vacina? A vacina, ela é bactéria ou vírus, né, dependendo de qual doença que eu estiver falando. Ou seja, o micro-organismo vai estar ali de forma o quê? Atenuada ou enfraquecido ou então morto. Então, se eu estou fazendo uma vacina contra o tétano. Tétano é uma doença provocada por uma bactéria, clostígio tetânico. Então, na vacina antitetânica, ou seja, a vacina contra o tétano, ali dentro vai ter o quê? Bactérias, o clostígio tetânico, enfraquecido, a gente fala atenuado, ou morto. E vai colocar dentro do corpo da pessoa. Ué, professora, mas está colocando a bactéria que causa a doença dentro do corpo da pessoa, ela não vai ficar doente? Não, não vai. Por quê? Porque a bactéria ou o vírus vai estar enfraquecido ou morto. Então, ele não vai causar a doença na pessoa. Muita gente tem medo de tomar vacina por causa que acha que a vacina vai provocar a doença. Pelo contrário, a vacina vai ajudar você a não contrair, não adquirir a doença. Então, essas bactérias aqui vão entrar no corpo da pessoa e o macrófago vai lá e vai fazer o quê? Vai fagocitar. Está vendo aqui? O macrófago está englobando todas essas bactérias que foram colocadas no corpo da pessoa. Então, vão ser vários macrófagos, eles vão ir lá e vão fagocitar essas bactérias, ok? Depois que ele fizer isso, ele vai sinalizar, que eu botei de forma bem didática, vai sinalizar para uma célula que é o linfócito T e o linfócito B. Essa célula vai ser o quê? Vai ser apresentada, ou seja, uma célula dendrítica, que é o macrófago, vai apresentar o antígeno, que é o causador da doença, para o linfócito T. O linfócito T, através de mecanismos químicos, vai passar essa informação para o linfócito B. O linfócito B vai se multiplicar e vai formar dois tipos de células. Vai formar as células de memória e os plasmócitos. Os plasmócitos é que vão fabricar o anticorpo para quando eu tiver contato com essa bactéria, ou o vírus novamente, eu não contraia a doença. E as células de memória é que vão ser responsáveis por guardar essa informação. Porque a gente sabe que células têm um tempo de vida, né? Elas não duram o nosso tempo de vida, a nossa idade toda. Elas vão morrendo e vão nascendo outras no lugar. E essas células de memória vai passando essa informação para as células novas que estão chegando. Então, vamos supor, eu tomei a vacina BCG assim que eu nasci. É aquela que forma até aquele buraquinho no nosso braço, aquela marquinha no nosso braço. Aí eu tomei ela quando era pequena. E quando eu estava na idade adulta, se eu entrar em contato com o patógeno com o qual essa vacina me ajudou a criar imunidade, pode ser que eu não pegue essa doença. Ou, por exemplo, vou pegar um exemplo mais fácil. A vacina contra a febre amarela. Uma vez que eu tomei a vacina, nunca mais eu vou ter problema em ter a febre amarela. Por quê? É uma vacina que ela vai estar me dando cobertura por toda a minha vida. Então, toda vez que eu tiver contato com esse patógeno, esses anticorpos que foram produzidos por quê? Pelos plasmócitos e pelas células de memória vão me proteger. Tem vacinas que duram para o resto da nossa vida. E tem vacinas que eu tenho que estar tomando sempre o quê? Um reforço. Por exemplo, a antitetânica. Eu tenho que tomar ela de 10 em 10 anos. A vacina contra a gripe é anual. Então, uma vez por ano eu tenho que tomar. E tem vacinas que uma vez que você tomou, como a da febre amarela, serve para toda a vida. Ok? Então, aqui, toda vez que o meu corpo entrar em contato com o micro-organismo novamente, os meus linfócitos B e os meus anticorpos vão atacar esse micro-organismo e eu não vou ficar com a doença. Quais são as principais vacinas que temos aqui no Brasil que dão cobertura para várias doenças? Por exemplo, nós temos algumas doenças bacterianas e algumas doenças virais. As bacterianas, eu tenho uma vacina que é chamada de DTP ou conhecida mais como DT. Ela é contra a difteria, tétano e a coqueluche. Nós temos a famosa BCG, que ela é contra o quê? A tuberculose. E tem a antitetânica, que ela é contra o quê? O tétano. Então, isso aqui são doenças o quê? Bacterianas. E virais? Quais vacinas que nós temos? Temos a famosa tripse viral, que dá cobertura para você contra o sarampo, rubéola e cachumba. Temos também a vacina Sabin, que ela te protege contra a poliomelite, ou também conhecida como paralisia infantil. Temos a vacina contra a hepatite B e a vacina contra a gripe, que é contra o vírus influenza. Ok? Então, por favor, gente, se vocês não sabem se estão vacinados para todas essas doenças, peguem lá o seu cartão de vacinação, dê uma olhadinha, vê se tem alguma vacina que vocês não tomaram, vê se tem alguma que tem que dar o reforço da vacina, tá? Sempre se mantenham protegidos, porque é assim que vocês vão ficar livres, né? Contra as principais doenças que, às vezes, pode, por uma bobeira, você não ter tomado a vacina, pode provocar doenças sérias e causar até mesmo a morte, tá? Nós temos aqui, né? O nosso famoso Zé Gotinha, né? Que já está aí há anos e anos fazendo essa campanha, ou seja, vamos nos vacinar. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Muito obrigada pela paciência de vocês, né? E a gente se vê no próximo assunto. Tchau! Tchau! Tchau!